...mostra de profissões da Universidade Positivo 2018. Olá, sejam bem-vindos de volta. E agora nós vamos conversar com o professor Anselmo Daniel Campos, que é coordenador dos cursos de Engenharia da Produção e Logística na modalidade semipresencial e à distância. Boa tarde, professor. Tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Então, professor, conta um pouquinho para a gente sobre o curso de Engenharia da Produção, como funciona e quais são os diferenciais do curso em relação às outras instituições. O nosso curso de Engenharia de Produção é ofertado tanto na modalidade presencial como na modalidade semipresencial. A carreira, o profissional de Engenharia de Produção, eu digo que ele atua de A a Z, ele atua em todos os segmentos da economia, da sociedade. A partir do momento que tem processos ocorrendo, ali tem ou terá um engenheiro de produção, que ele é responsável por desenvolver novos processos ou redesenhar processos existentes, implantar, controlar, medir, gerenciar, manter com o objetivo de oferecer desempenho à organização nos aspectos de aumento da produtividade, aumento da qualidade, diminuição de custos e eliminação de desperdícios. Então, o nosso curso aqui da Universidade Positivo, ele tem vários diferenciais. Os nossos professores têm formação acadêmica e experiência de mercado. Então, o aluno, ele vivencia a prática. Ele tem uma ponte entre a teoria e a aplicação na resolução dos problemas que são demandados pelas organizações, pela sociedade, para o melhor processo de tomada de decisão. Temos toda a nossa estrutura física aqui no campus, o nosso acervo atualizado e a estrutura, tanto no presencial como no semipresencial, de laboratórios que temos à disposição dos cursos. Professor, o senhor consegue fazer para a gente um panorama do mercado de trabalho? Onde vai atuar esse engenheiro de produção? Sim, o engenheiro de produção, ele tem uma atuação ampla no mercado. Então, ele não se restringe somente ao âmbito industrial. Num primeiro momento, as pessoas pensam que ele é só ligado à parte de manufatura industrial. Mas não. A partir do momento que temos processos ocorrendo e a necessidade de otimizar esses processos, e o verbo otimizar é um dos grandes verbos da profissão do engenheiro, ele atua em bancos, ele atua no agronegócio, inclusive uma área bastante recente, que ainda é incipiente no nosso país, na parte de Lean Health Care. Estoques, gerenciamento de pessoas, isso é feito atualmente por médicos, enfermeiros, auxiliares, enquanto é uma atividade pertinente a um engenheiro de produção. Então, vamos ver cada vez mais, com avançar, a presença desse profissional, por exemplo, na área hospitalar. Você consegue descrever para a gente como estão sendo realizadas essas atividades aqui na Mostra de Produção? Por exemplo, para esse adolescente que está chegando agora com 17 para 18 anos, ainda está em dúvida no curso, como que vocês têm abordado eles aqui? Têm falado do curso? Prepararam alguma atividade especial? Sim, nós falamos do curso, aí apresentamos, por exemplo, uma parte forte do engenheiro de produção, é a parte de modelagem e simulação para um processo de tomada de decisão. Então, utilizamos, por exemplo, o software Arena para fazer essa modelagem, simular um processo e poder tomar as melhores decisões com o objetivo de ter o melhor desempenho. Então, no próprio stand, temos o nosso professor, o professor João, que trabalha nessa área apresentando essa parte do curso e também levamos os nossos futuros alunos para conhecer os nossos laboratórios ali no Bosque. Legal. E, professor, você consegue explicar um pouquinho para a gente das diferenças do curso semipresencial e da modalidade EAD, como são aplicadas as atividades práticas nesses casos? Na modalidade semipresencial, nós temos dois encontros alternados a cada 15 dias em que você vai trabalhar de forma ativa. A toda parte de conteúdo, ela é tratada no ambiente online e a aplicação para a prática, a resolução desses problemas que o mercado demanda, são realizados nesse momento. No curso 100% EAD, você também tem essa tratativa, só que 100% online. Nós temos o nosso ambiente virtual, nós temos uma sala virtual em que esse encontro ocorre e a possibilidade de interação com o professor tutor. Mas só que essa interação, ela ocorre não somente nesse momento dessa aula pelo colaborate, pelo encontro pelo colaborate. A interação, o fórum, isso ocorre sempre que o aluno precisar e acionar o nosso professor tutor. Eu digo o seguinte, você tem que estar conectado, você estando presencialmente, você tem que estar conectado naquele momento, aquele momento único que é a aula, a interação, o compartilhamento das experiências, do conhecimento que está sendo ali gerado. Não difere, no EAD, eu tenho esse compartilhamento da mesma forma, eu tenho a conexão. Eu pontuo que não adianta você estar com a presença física se você não está conectado, presente nesse momento. Eu estou utilizando a tecnologia e conectado realmente. Então, o importante é estar conectado. E vamos observar o seguinte, os cursos EAD, eles até têm um desempenho superior a muitos alunos do presencial. Então, toda modalidade, ela tem a sua importância, tudo vai depender da necessidade, do perfil, do momento. Poxa, não consigo ter um momento de ir à instituição, mas eu tenho muita vontade de estudar. Troco de turno, viajo constantemente e a metodologia à distância, ela veio proporcionar o acesso e a democratização do ensino, porque eu estou permitindo acesso a todos. Muito legal. E o interessante também é que os cursos, por serem EAD, eles também são oferecidos em outras cidades. Então, os alunos também podem procurar uma sede da UP, dos cursos à distância, em outras cidades também. Então, foi isso. Muito obrigada, professor, pela sua presença. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre os cursos de Engenharia da Produção e de Logística, os quais o professor coordena, você pode comparecer aqui ainda da tempo. A gente vai estar aqui até as nove e meia da noite. Então, você ainda pode vir e conversar com os alunos para saber um pouquinho mais sobre esses cursos. Então, é isso aí. A gente volta daqui a pouco com a nossa cobertura aqui do curso de Jornalismo na Mostra de Profissões 2018. Muito obrigado pela sua presença, professor. Uma boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade e aguardo vocês agora em 2019 em Engenharia de Produção, Logística e nos demais cursos aqui da nossa Universidade Positivo, que nosso diferencial também é a qualidade de ensino. Somos profissionais diferenciados no mercado. Isso aí. Muito obrigado. Uma boa tarde e até já. Até mais. Legenda Adriana Zanotto